Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfiro e essa edição do STJ Notícias começa agora e com os seguintes destaques. STJ garante direito à saúde e determina que fornecimento de medicamento é responsabilidade das três esferas do governo, federal, estadual e municipal. Você vai ver ainda tudo sobre o DPVAT e relembrar a audiência pública realizada pelo STJ para debater a correção monetária do DPVAT. Ah, e você conhece a biblioteca do STJ? Primeira biblioteca do Poder Judiciário com software livre. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias que começa conectado a você. Começamos o STJ Notícias falando sobre direito a medicamento. Os ministros aqui do STJ entendem que o fornecimento de remédios gratuitos é de responsabilidade igual para a União, municípios e estados. Para os ministros, o mais importante é que os remédios cheguem à população. Desde muito nova, Maria descobriu que tinha um problema de hormônios. Há 10 anos a situação se agravou. Maria foi diagnosticada com um tumor. Com isso, precisou tomar remédios regularmente. Mas eles eram caros e ela recorreu à farmácia de alto custo. Mas não foi tão fácil assim. Para conseguir ele, eu ficava na fila o dia inteiro praticamente. Para poder conseguir. Quando você chegava, quando você chegava na recepcionista que entregava os papéis, já estava, sempre faltava um papel. E quando você conseguia, você conseguia por um vidro, por um mês, no mês seguinte, você ia, você não tinha mais. Ou estava em falta ou o papel estava errado. As farmácias de alto custo são mantidas pelo governo e oferecem medicamentos às pessoas que não têm condições de comprar e devem ser oferecidos até o final do tratamento. Existe uma lista de medicamentos que são fornecidos para as pessoas carentes, medicamentos gratuitos. E é feito um pré-cadastro perante os órgãos públicos, onde há uma análise da condição socioeconômica da pessoa que irá adquirir esses medicamentos. Os casos em que o medicamento necessário não consta na lista dos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, têm gerado discussões no judiciário. Há uma resistência muito grande dos órgãos públicos quanto a esse fornecimento, mas o judiciário já vem fornecendo justamente entendendo que o direito à saúde está acima de qualquer outra coisa. Em julgamento no STJ, a segunda turma entendeu que o fornecimento gratuito de medicamentos é de responsabilidade igual da União, dos estados e dos municípios. Os ministros entenderam que o mais importante é a garantia do direito constitucional à saúde do cidadão. Caso o paciente não consiga retirar o medicamento por qualquer razão, ele pode recorrer à justiça para consegui-lo e ainda ser indenizado, caso tenha sido prejudicado. Na Secretaria de Saúde sempre existe um órgão que cuida desse ponto, da judicialização, do fornecimento de medicamentos. Então é interessante primeiro ela buscar a tentativa administrativa de conseguir esse medicamento. Caso ela não consiga e não obtenha êxito, aí infelizmente vai ter que procurar o Poder Judiciário. Foi o que Maria fez, ela entrou na justiça, mas os problemas com as farmácias de alto custo continuaram. O jeito para quem precisa é continuar tentando, até que a justiça seja feita. Eu espero que não dependa mais de pegar, mas as outras pessoas que dependem, você pode ir em qualquer fila lá e perguntar. Eles vão te falar a mesma coisa que você te falar, mas a dificuldade é impressionante. Aliás, não só de remédio, de consulta, de tudo. Uma decisão recente do STJ levou uma servidora pública com dois empregos a abrir mão de um deles. A alegação dos magistrados é que ultrapassar a carga horária prevista na legislação, além de ilegal, coloca em risco a saúde do trabalhador. Davi trabalha em dois empregos. A jornada de trabalho começa às sete da manhã e termina às oito da noite. Há três anos, essa é a rotina do editor de imagens, que diz nunca ter tido problema em conciliar os trabalhos. Pela manhã, turno matutino eu estou num trabalho e à tarde eu estou em outro. Então, esses dois horários nunca geram conflito, assim, dá para compartilhar. A opção de trabalhar 72 horas por semana foi por questões financeiras. Adquirir uma casa própria, carro, estabilizar mesmo e depois tentar ficar só no emprego. É rendimento só de um emprego, até para descansar e curtir melhor a família. Mas, se para o Davi é tudo tranquilo, para uma mulher do Rio de Janeiro que tem dois empregos, não é não. A enfermeira, que é concursada, foi demitida de um dos serviços com a justificativa que o acúmulo de cargo era ilegal e que a jornada de trabalho ultrapassava as 60 horas semanais previstas na lei. Essa história parou na justiça e chegou ao STJ. Os ministros seguiram o parecer da Advocacia Geral da União, que limita a carga horária trabalhada em 60 horas para garantir a qualidade do serviço. Com isso, foi mantida a demissão. O entendimento foi de que ela não poderia ter esse descanso necessário dos profissionais da área de saúde. Isso acabaria refletindo diretamente no desempenho que se espera de um profissional da área de saúde, que, no caso, ela era enfermeira. Você já ouviu falar de uso capião? Aquele direito que dá posse a quem ocupa um determinado lugar por um longo prazo? Pois é, uma decisão aqui do STJ deu a um porceiro o direito de um imóvel, mesmo tendo sido ocupado por outras pessoas. Veja na reportagem de Erika Blaine. O uso capião acontece quando alguém ocupa uma propriedade a princípio sem o dono ter conhecimento ou contestar e torna-se um direito que não depende da relação jurídica, como um contrato ou um acordo verbal. Este advogado explica que, pelo Código Civil atual, o direito à propriedade do imóvel se dá após 15 anos, com possibilidade de redução para 10. Para essa redução de prazo, alguns critérios, como utilizar o imóvel para residência ou realmente para algum fim produtivo. Isso independente de ser um imóvel rural ou urbano. Um porceiro de Minas Gerais que ocupou por 18 anos uma fazenda de 34 hectares na região do Vale do Aço ganhou o direito à área após o dono ter questionado na Justiça o tempo de posse. O caso veio parar no STJ. O relator-ministro João Otávio de Noronha manteve decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A corte considerou que, mesmo que a área ocupada tenha tido outros porceiros sem contestação do proprietário, o atual porceiro pode acrescentar todo esse período a seu favor numa ação judicial. Nesse caso aí foi uma decisão já tomada em primeira instância pelo Tribunal de Origem, de onde veio a ação, que entendeu que foi computado nesse prazo, além dos 18 anos do atual possuidor do imóvel rural, os antigos possuidores que foram possessões de direito hereditários. Então, nessa somatória se alcançou os 20 anos. E como essas posses começaram ainda na vigência do Código Civil de 1916, Então, se deu início a contagem e foi levada em conta, é essa previsão do Código Antigo, que era de 20 anos. Olá! A rádio do STJ vai falar essa semana sobre Estatuto do Desarmamento. Afinal de contas, este tema está novamente em debate no Congresso Nacional. A gente vai trazer uma especialista para falar da lei, posse, registro e comercialização de armas de fogo e munição. A gente vai falar também sobre o home care, aquele serviço médico prestado na casa do paciente. Você sabia que, caso você precise, o seu plano de saúde é obrigado a prestar essa assistência, mesmo sem previsão contratual? Essa e outras notícias você acompanha na rádio STJ. Para ter acesso a esse material, além da Rádio Justiça, você também pode acessar o site do STJ na aba rádio. DPVAT, o seguro obrigatório. Esse é o nosso próximo assunto, mas depois do intervalo. Eu volto já, não sai daí! Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação, sem interferir no processo legal, acelera os julgamentos que precisam ter fim. A lei prevê penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Início do ano é sempre a mesma preocupação saber o valor dos impostos como IPTU, IPVA e com o IPVA, o DPVAT. Mas, além de saber o que é o seguro DPVAT, precisamos saber quais são os benefícios e quem tem direito. O repórter Caio Baltazar foi atrás dessas respostas para a gente. O DPVAT é o seguro criado para indenizar as vítimas de acidentes com veículos automotores, como carros, caminhões e motos. Essas pessoas devem receber o benefício por danos pessoais, um direito garantido que muitos não sabem que tem. Seguro DPVAT? Não sei não. Não sei, eu nunca ouvi falar desse seguro DPVAT. Até quem paga desconhece a finalidade. Todo ano, mas não sei o porquê que ele funciona, como que ele funciona. Não. Eu não sei como é que usa. Acho que se tiver algum acidente, não é? E aí eles podem, você pode pedir um ressarcimento. Eu acho que é assim. O imposto foi criado pela Lei 6.194 de 1974. De lá pra cá, quem tem algum tipo de veículo, sabe que todo ano, ao pagar o IPVA, tem que arcar também com a taxa do DPVAT, que é obrigatória. Essa lei, ela vem pra regulamentar o seguro DPVAT. Então, a partir de então, que as pessoas passaram a ter esse direito. Ela compreende as pessoas que, por exemplo, participam diretamente do acidente, no caso, o condutor, ou aquelas que estão fora disso, né? Que é o pedestre, o ciclista, a pessoa que está dentro do ônibus. O seguro é pago pelo governo federal em casos de morte, invalidez permanente, invalidez parcial e despesa médica hospitalar. Para solicitar o benefício, a forma é bem simples e rápida. Na maioria dos casos, não há nem necessidade de contratar um advogado. Isso é um papel do Estado. O Estado recolhe esse valor, o Estado repassa esse valor para as seguradoras. O Estado faz o papel do Caixa. Agora que já sabemos o que é o seguro DPVAT, vamos entender também o que é uma audiência pública. Em fevereiro do ano passado, o STJ realizou a primeira audiência pública da história do tribunal. O tema? Correção monetária das indenizações do seguro DPVAT. Os ministros buscaram, por meio desse debate com a sociedade, entender melhor qual o problema e as situações relacionadas às indenizações, para poder analisar os processos que estão esperando uma decisão do STJ. Uma audiência pública nada mais é do que uma reunião sem muita formalidade. É chamada de pública porque qualquer cidadão pode participar, expor as próprias opiniões e pensamentos sobre determinado assunto. Os magistrados podem determinar que seria feita uma audiência pública para ouvir as demais vozes que podem contribuir para aquela decisão. Então participam pessoas que estão além das partes envolvidas do processo. Então costumam chamar entidades, especialistas no assunto e por aí vai. As audiências públicas estão previstas inclusive na Constituição. A Constituição da República Federativa do Brasil, ela tem lá uma previsão no artigo 5º, como direito de garantia fundamental, que a lei não excluirá do judiciário a apreciação de uma possível ameaça do direito. Há três anos o vigilante William se envolveu em um acidente de moto e ficou internado por vários dias. Ele conta que sem dinheiro decidiu recorrer ao seguro, mas se decepcionou. Não dá quase para nada, dá mal, mal para cobrir os remédios. Eu passei por isso, tive acidente sério, passei por cirurgia. É justamente para debater a atualização monetária das indenizações do seguro DPVAT, que é pago para as vítimas de acidentes de trânsito, que o Superior Tribunal de Justiça realizou uma audiência pública. A proposta foi do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Muitas pessoas interessadas, ou a pessoa que sofreu as lesões, ou familiares da pessoa falecida em acidente de trânsito, tem ingressado com demandas judiciais, postulando a complementação dessa indenização, para que ocorra a incidência de correção monetária. A audiência pública foi motivada por um recurso que ainda vai ser julgado aqui no STJ. O caso é de uma seguradora que não concordou com a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que determinou que a empresa pagasse com juros e correção monetária o seguro que um pai tem direito depois que o filho morreu em um acidente de trânsito. O valor da indenização, que varia de R$ 2.700 a R$ 13.500, foi fixado por meio de uma medida provisória de 2006. Mas a seguradora entende que a correção deveria incidir apenas a partir da data em que aconteceu o acidente. Durante a audiência pública, representantes da sociedade se manifestaram contra e a favor da correção monetária a partir de 2006. Os argumentos apresentados devem ajudar os ministros do STJ a decidir sobre o caso. E a repórter Erika Blaine foi conferir um ano depois o resultado da audiência pública. Vamos acompanhar. O debate com a sociedade permitiu que o STJ ressaltasse a necessidade da correção monetária sobre o valor da indenização paga às vítimas de acidentes de trânsito. Mas o conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal, esclarece que, por lei, a competência da atualização da tabela do DPVAT não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, mesmo que o caso tenha chegado para julgamento aqui no STJ e motivado a audiência pública proposta pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino. A correção monetária das indenizações do seguro DPVAT é exclusiva do poder legislativo, ou seja, depende do Congresso Nacional. Existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em uma adi que apreciou a constitucionalidade da MP340 que posteriormente foi convertida em lei pelo Congresso Nacional e o Supremo entendeu que aquela lei era constitucional. Então a política pública que foi deliberada, foi objeto de consenso no Congresso, ela era constitucional e, dessa forma, o Poder Judiciário tem que respeitar aquela lei que foi aprovada pelos representantes do povo. Assim, em meados do ano passado, o colegiado enviou aos presidentes da Câmara, Eduardo Cunha, e do Senado, Renan Calheiros, uma cópia do processo sobre o tema e de todo o material produzido na audiência pública que discutiu a correção da tabela. O objetivo foi sugerir ao Congresso que elaborasse um projeto de lei para atualizar a indenização. Os valores previstos na lei do DPVAT estão fixos, estão irreajustáveis desde 2007. Então houve uma inflação da ordem de 60,66% e, até por uma questão de justiça, justiça social é um tema que tem bastante importância para a sociedade, seria necessário que esse valor fosse corrigido conforme os índices inflacionários do período. O encaminhamento do Superior Tribunal de Justiça fez o debate sobre a correção do valor da indenização do DPVAT avançar. Virou o projeto aqui no Senado Federal. A proposta é aumentar o teto para quase 22 mil reais, ou seja, mais de 60% do valor inicial. Veja que a vontade política do Congresso Nacional, até porque é um simples reajuste de um benefício que já existe. A gente não está mudando o Instituto, a gente está apenas reajustando para corrigir os efeitos nefastos da inflação. Dessa forma, existe uma vontade política, a gente consegue notar, de fazer o projeto caminhar de uma maneira mais rápida. O advogado explica ainda que o reajuste foi baseado na inflação acumulada desde 2007, quando o teto da indenização foi estipulado em 13 mil e 500 reais. Ele alerta que um aumento no valor pago às vítimas de acidentes de trânsito pode significar também aumento no valor do seguro para todos os donos de veículos. Isso pode sim onerar o contribuinte. Vamos para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai saber as últimas notícias e decisões do STJ e conhecer a Biblioteca do Tribunal, muito procurada no meio judiciário. Eu volto já. Agentes políticos respondem por crimes de responsabilidade e improbidade administrativa. Quando comprovada a má-fé, a lei de improbidade pune o mau gestor, que perde a função pública e os bens adquiridos ilegalmente. Ele tem os direitos políticos suspensos, além de pagar multa e ficar proibido de receber benefícios e incentivos fiscais. As penalidades são aplicadas de acordo com a natureza, gravidade e consequências do ato. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Fique atento. Superior Tribunal de Justiça entende que um imóvel adquirido com dinheiro fruto de práticas ilegais pode ser penhorado para pagamento da dívida. A penhora de um bem é uma prática muito comum e às vezes necessária para quem está precisando de dinheiro. Porém, este advogado explica que nem tudo pode ser penhorado. O Código de Processo Civil tem as regras da execução do cumprimento de sentença. A execução tem que ocorrer da forma menos gravosa, menos dolorosa, menos onerosa para o devedor. Cria uma regra de preferência de bens a serem penhorados, primeiro dinheiro, joias, etc. E diz também quais são as exceções, quais são aquelas situações de renda ou de patrimônio que são empenhoráveis, estão protegidas, ainda que seja a única possibilidade de se cumprir ou satisfazer o crédito do credor. No Rio de Janeiro, uma secretária foi condenada a indenizar a empresa onde trabalhava por danos patrimoniais. Durante o trabalho, a mulher aproveitou do cargo que ocupava para desviar dinheiro da empresa. Com os valores adquiridos de forma ilegal, ela comprou o imóvel. Mas, ao ser descoberta, o dono da empresa entrou na justiça e pediu a penhora do bem. No Superior Tribunal de Justiça, a ex-funcionária afirmou que o apartamento dela é um bem de família e que foi comprado com a venda de outro imóvel. Além disso, ela não foi condenada criminalmente. Mas, os argumentos apresentados não foram aceitos. Ao analisar o caso, o ministro Marco Buzzi negou o recurso da mulher. Ele lembrou que a lei permite a penhora de um bem de família quando ficar comprovado que ele é fruto de um crime. E, ao solicitar a penhora, o dono da empresa pretendia apenas ressarcir os prejuízos causados pela ex-secretária. Nesse caso específico, ele diz que, uma vez comprovada que esse bem de família foi adquirido como fruto de crime, automaticamente, essa circunstância é suficiente para afastar a garantia do bem de família. Vamos agora ouvir a opinião do professor Gerson Branco sobre as alterações do novo Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, ele irá trazer muitas novidades e provocará grandes alterações na rotina, no dia a dia, dos operadores do direito, seja dos juízes, dos advogados, das partes. Existem mecanismos que vão, certamente, tornar o processo mais rápido, como, por exemplo, que as grandes empresas são obrigadas a apresentar perante o fórum um endereço de e-mail para receber as citações. Ou seja, não vai ser necessário um oficial de justiça ir até a empresa quando ela é uma freguesa do poder judiciário, como se pode dizer. Isso é uma medida que, certamente, torna o processo mais eficaz. Existem outras e inúmeras alterações, porém, há um fator que ainda pode... que nos diz que existem algumas incógnitas por conta do fenômeno cultural em que o direito se consubstancia. Ou seja, o legislador fez algumas escolhas, mas a maneira como essas normas vão ser interpretadas e aplicadas é que efetivamente nos dirão. Hoje, qualquer previsão, ela é mera futurologia. Existem algumas medidas que podem auxiliar, mas se nós permanecermos com a mesma cultura, talvez isso não venha a ser refletido em eficiência e, tampouco, em rapidez. Depende um pouco da mentalidade dos juristas para que nós consigamos atingir esses objetivos que você mencionasse no início. O Superior Tribunal de Justiça realizou, no mês de dezembro, audiência pública com representantes do Ministério da Cultura, do ECAD e de associações sobre direito autoral na internet. O objetivo foi debater a execução de músicas pela internet, a chamada tecnologia Stream, para subsidiar os ministros a respeito dos direitos autorais gerados com a distribuição de obras nessa modalidade. Será que a cobrança de direitos autorais nesses casos é devida? Por decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, o publicitário Ricardo Hoffman e o ex-ministro José Dirceu, denunciados por suposta prática de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha no esquema de corrupção da Petrobras, permanecem presos na superintendência da Polícia Federal de Curitiba. Em ambos os casos, o presidente pediu parecer do Ministério Público e encaminhou o pedido para a decisão da quinta turma, que retoma os trabalhos no mês de fevereiro. E essa semana, o presidente do STJ, ministro Francisco Falcão, negou mais um pedido de habeas corpus de Pedro Nadaf. O ex-secretário de Estado está preso em Cuiabá desde o dia 15 de setembro. Ele é acusado de comandar um esquema de cobrança de propina, junto com o ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, e também o ex-secretário, Marcel Curse, que também estão presos. Os tribunais de São Paulo, Paraná, Paraíba e Distrito Federal concluíram nesta semana o processo de integração eletrônica com o STJ. Eles enviaram mais de 80% dos processos para o tribunal por meio virtual. Uma das vantagens da integração é que exclui a necessidade de pagar o envio dos processos pelos correios, além de contribuir com a sustentabilidade ambiental. A partir de fevereiro, todos os processos enviados ao STJ devem estar obrigatoriamente no formato eletrônico. Muito procurada por advogados, estudantes e pessoas ligadas ao meio do judiciário, a Biblioteca do Tribunal da Cidadania reabriu no último dia 7. Confira o porquê de tanta procura. A Biblioteca do Superior Tribunal de Justiça tem aproximadamente 245 mil exemplares entre livros, teses, revistas e periódicos nacionais e importados. Além do conteúdo impresso, há também material digital. Neste ano, aproximadamente 910 mil documentos foram acessados via internet. A coordenadora da biblioteca ressalta que o conteúdo disponibilizado digitalmente garante que leitores do mundo inteiro tenham acesso às informações. O STJ rompeu as barreiras em 2005, criando a Biblioteca Digital Jurídica, a primeira biblioteca do Poder Judiciário, com software livre. E esse software permite que as pessoas, por diversos buscadores, Yahoo, Google, tenham acesso aos documentos da BDJUR. Então, a partir daí, nós passamos a atender o usuário de forma indireta. Ele não precisa falar mais com o bibliotecário para ter acesso à informação e ele tem o inteiro teor do documento em seu computador. Dentre os mais de 83 mil livros impressos existentes aqui na Biblioteca do Superior Tribunal de Justiça, há também livros raros. Este aqui, por exemplo, é do Hugo Grosses, pai do direito internacional. A obra foi publicada em 1657. Foi recebida pelo acervo do Instinto Tribunal Federal de Recursos, doações de ministros e doações de juristas. Nós temos a coleção do jurista Caio Mário, que veio com muitas obras raras. O tribunal adquiriu também a coleção do Frederico Marques, que também tem diversas obras raras que são exemplares únicos. Então, os estudiosos, operadores do direito que fazem mestrado, doutorado, vêm aqui à nossa biblioteca para a consulta local. São mais de 2 mil obras raras disponíveis no local. A biblioteca é aberta ao público externo para pesquisas. O acesso é gratuito. Os empréstimos são liberados para estudantes de direito e servidores do tribunal. A maioria é estudante da área do direito, porque o nosso acervo é especializado na área jurídica. E pelo que a gente percebe, a gente recebe muitos elogios por conta do acervo ser bem atualizado, o que é muito importante para eles que estão estudando e se preparando para concurso. E nós ficamos por aqui, mas na próxima semana o STJ Notícias volta com as últimas informações do Tribunal da Cidadania. E mais, vamos falar também sobre furto de veículos, muito comum no dia a dia e principalmente nesta época de férias. Em agosto do ano passado, fizemos uma ampla reportagem sobre o assunto e trouxemos um especialista no estúdio para falar a respeito. Fique ligado, você vai saber tudo o que dispõe a súmula 130. E se você quiser rever esta edição, é só acessar a nossa página no YouTube, youtube.com barra STJ Notícias. Semana que vem, o STJ Notícias está de volta. Obrigado pela companhia. Tchau!